A Rainha Isabel II faltou à missa este domingo, depois de ter passado uma noite no hospital na semana passada. O Palácio de Buckingham continua a insistir que os exames realizados pela monarca, que continua agora a descansar em Windsor, foram preventivos. Apesar das recomendações para recuperar energias, a imprensa britânica garante que a Rainha tem intenção de regressar aos seus compromissos protocolares. Já durante esta semana, durante estes compromissos, a Rainha será acompanhada por membros da Casa Real, de modo a evitar cancelamentos de última hora. Depois de ter cancelado uma visita à Irlanda do Norte, a prioridade da Rainha passa por estar presente na Câmara do Clima em Glasgow, entre 1 e 12 de novembro. Apesar de ter faltado à missa no domingo, o jornal britânico da Sun avança que Isabel II recebeu a visita privada de um capelão no Castelo do Windsor.